E aí pessoal, beleza? Novamente com o jogo Fish Planet, agora eu vou tentar fazer essa missão aqui no Lonestar da linha invisível Bom, conforme eu havia dito no último vídeo, eles liberaram aí, né, de Halloween, algumas missões aí Essa daqui do dia das bruxas, eu não vou dar continuidade, né, faltam 12 dias Bom, então eu vou fazer essa aqui no Lonestar, tá? Eu tenho que pegar o novelo de linha, né? Bom, eu consegui pegar o primeiro aqui nesse ponto, pessoal, em cima dessa pontezinha de madeira, jogando aí Mas, tem esses outros pontos aqui, ó, que você pode tentar também Vamos ver o que eu consigo aqui Saco plástico, tô por fora, rapaz Vamos ver se a gente consegue de novo aqui Vamos ver se a gente consegue de novo aqui Tá aí, mais um Essa missão é um pouco enrolada, né? Vamos tentar de novo aqui Também é um bom lugar Enrosca, minha filha Enrosca logo O que que é isso? Opa, tá aí, mais um Aqui, vamos tentar desse lado Aqui, vamos tentar de novo Aqui, vamos tentar de novo Bom, depois de algumas tentativas, pessoal, tá aí Então, o melhor ponto que tem Pra pegar é esse aqui mesmo, tá? Peguei a linha invisível Pintou uma nova missão lá Vamos ver que missão é essa É o Lone Star Ictiobu Louco Monstro O famoso Bubalos aí, né? Mais monstro, beleza? Bom, o que a gente pode ver aqui é o seguinte Ele tem mais ou menos aí Acho que em volta de De 5 quilos, né? Vive no centro do lago Ele come cedo, né? Ou no meio do dia, né? Dependendo do clima Bom, recompensas é um XP aí De 770 Duas moedas do jogo E 1750 dinheiro do jogo Beleza? Vou pegar essa missão E vou ver o que eu consigo aí Opa, tem uma fisgadinha Opa, é ele mesmo, hein? É ele mesmo Minha linha ali tá quase estourando Opa Rapaz Vai dar um trabalho isso aí, viu? Bom, eu perdi um tempo aí, pessoal É... Eu deixei um pouco forte O molinete também não adequado Acabei forçando a linha aí, ó Tá com 38%, tá? Vou tentar trazer ele aí Vamos ver se eu consigo, né? Vamos ver se eu tenho sorte Não sei o que acontece Se a linha estourar Se eu vou ter que fazer de novo Aquela missão Pra pegar mais Não faço a menor ideia Mas vou tentar trazer A briga aqui vai ser feia Vamos ver se eu consigo Vamos ver se eu tenho que 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal